Jesus subiu em Jerusalém. Já já vamos estar com o pregador evangelista Adriano, diretamente de São Paulo. Essa live é para que o povo de Foz do Iguaçu possam conhecê-lo. É um homem de Deus. Amanhã vai estar na rádio Melodia também, levando a palavra poderosa de Deus. Eu creio que quando eu ouvi ele pregar, eu ouvi que era um homem de Deus separado. Tem bagagem, tem palavra. E eu vou estar fazendo essa live aí, para que a vida de vocês venha a ser edificada. E queremos também em vocês que são pastores, que desejam um homem de Deus. Ele não cobra, mas simplesmente está na missão, está na obra. Se vocês quiserem ele na igreja de vocês, venha, entre em contato comigo, entre em contato nessa live. E a gente, como eu sei desse nome de Deus, vocês também vão saber que é um homem de Deus. Quem nos trouxe ele aqui foi o Senhor, a convite do pastor Pris, que é o pastor da Igreja Assembleia de Deus Adat. Ele está aí, junto conosco, e eu creio que Deus vai dar a vitória, amém? Esteja, já já está aí. Dá uma palavrinha aí para o povo aí, evangelista Adriano. Fica ligado. Deus vai falar com os nossos orações nessa noite. Toma a palavra, acredite. O que é o governo de Deus vai ser diferente nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a sua cama e anda. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Dá para dar uma glória para Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero lhe convidar a se colocar sobre os pés. Em nome de Jesus. Quero convidar aqui o missionário Jusceli. para estar apresentando ao Senhor. A glória ao pregoeiro. Eu tenho certeza que Deus vai agradar aqui nessa ideia de seu lugar. Amém, irmãos? Pastor. Totalmente alegre. Que aqui dá liberdade para você fazer dessa igreja um santuário de Deus. Amém? A liberdade. Amém, irmãos? Amém! Cumprimento a mão da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém! O que está se prendendo a mão para cá, pelo centro do Senhor, e apresentando-o a Deus na sua morte. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pela vida do Seu Filho, Pai, que aqui está, Pai, com o compromisso, Senhor, de trazer a Sua Palavra, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor já usa o Seu vaso grandemente, Pai, mas hoje devemos te pedir com carinho, Senhor, com a gentileza, Pai amado. Venha usar Ele, falar conosco, Pai, venha usar no índimo e no oculto, Pai, no escondido, Senhor, venha revelar para nós, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai. aqui apresenta o Seu servo, Pai, abençoa cada vez mais a vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E as palmas novas ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a Mãe Igreja, com a paz, Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz, dá glória. Glória. Quem está feliz, está nesta noite, manda um aleluia. Aleluia. Estou bem, para mim, é um motivo muito alegre de estar aqui. Hoje é o segundo dia da cruzada, Deus tem feito coisas maravilhosas ontem, vai fazer hoje, vai fazer amanhã, e até onde Deus mandar. Amém, irmãos? Amém. E creio que Deus quer falar contigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão, fala assim para ele, irmão. Irmão. Não é não, você não sopá para ele. Irmão. Irmão. Te prepara. Te prepara. Porque Deus vai de encontro com você hoje. que entrei da glória. Glória a Deus. Coloca a sua Bíblia no branco, em nome de Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, que sacerdote, Deus separa, profeta, Deus ele escolhe, mas adorador, Deus ele está à procura. E aonde houver adorador, em espírito e em verdade, a graça de Deus. derrama deste lugar. Amém, irmão? Amém. Fala para o teu irmão, fala assim, irmão. Irmão. Se você. Se você. Não der. Não der. Cinco glória a Deus. Cinco glória a Deus. Eu vou pisar no teu pé. Eu vou pisar no teu pé. Glória a Deus. Glória a Deus. A fraca, irmão, pisa na glória aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória. O barulho estou pisando no teu pé aqui. Glória. Levanta tua mão e dá glória. Levanta, levanta. Aleluia, Jesus. Levanta a mão e dá glória. Cadê glória? Glória a Deus. Eu quero ver só as faroas, faroas, faroas. Levanta a mão e dá glória. Glória. Agora eu quero ver os faroas. Levanta a mão e dá glória. Glória a Deus. Vamos lá, né? As irmãs não foram, os irmãos também. A igreja. Levanta a mão e dá glória. Glória. Quem crê que nessa noite vai receber a tua vitória. Aleluia. Olha só. Mas ele quer se... Ele quer te dar vitória Hoje a de sua 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 vitória Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do mistério já chegou nesse lugar Fica ligado que ele vai te tocar O anjo do mistério já chegou nesse lugar A minha família é de Jeová O que? A minha família é de Jeová E a minha família é de Jeová O que? A minha família é de Jeová 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 O fogo hoje aqui não vai apagar O fogo hoje aqui não vai apagar O fogo aderá que ultimamente volta O fogo hoje aqui não vai apagar Pra ficar melhor, pega a mão da tua mão Pega a mão da tua mão, pega a mão da tua mão Agora levanta a mão dele e dá um goleiro a Deus Isso aqui é só pra que creio Aleluia, glória a Deus Pega a mão dele porque se você olhar Voando espiritualmente na mão dele tem braça É Ele amassar e eu quero ir na série Eita glória Se eu sei que ele está nesse lugar Se eu sei que o meu Jesus Nessa noite ele quer te usar Aleluia, olha só Olha o varão do movimento já chegou aqui Olha o varão do movimento já chegou aqui Olha o varão do movimento já chegou Olha o varão do movimento já chegou aqui Olha o varão do movimento já chegou aqui Olha o varão do movimento já chegou aqui E esse varão chegou E esse varão chegou E esse varão chegou E esse varão chegou Ó Daí Phil Paulo, você olha se lavou que eu chamar Mas Paulo, você olha se lavou que eu chamar Mas Paulo, você olha se lavou que eu chamar faireANDA Com quem derrota? clients de ver, Deus vai enviar Mas comece a adorar, comece a adorar Até que tá fechada, onde se ira virar Eu tô brincadeado, meu Deus é derrubar Que tá falando é o homem, é o seu rejeitado Mas quando você ora, se lave o avião seu mar Mas quando você ora, se lave o avião seu mar O terremoto aqui, hoje meu Deus é enviar Mas quando você ora, se lave o avião seu mar O terremoto aqui, hoje meu Deus é enviar Mas pode me amarrar, pode me prender Ainda tem uma ponta para não mexer Mas pode me amarrar, mas pode me acertar Mas eu não tenho para de verificar Mas quando você ora se lá não via chamar Mas quando você ora se lá não via chamar Mas quando você ora se lá não via chamar Não terei quanto a dia hoje meu Deus vai enviar Amém irmão? Peraí, ó que coisa maravilhosa Eu não consigo nem mais ver o teto aqui Eu não consigo a presença minha Eu sinto a graça de Deus Fala para o teu irmão assim, te prepara Não, não, fala para ele Te prepara Porque não foi em vão Que você entrou para aquelas portas Porque o varão do movimento já chegou nesse lugar Pela bacana, minha, séria Levanta tua mão direita, levanta, levanta Eu sinto a presença de Deus nesse lugar aqui Meu Deus Meu Deus Eu creio, pastor A presença de Deus é neotória nesse lugar Levanta tua mão e dá glória, Deus Aleluia, Deus Olha só Olha só Eu acredito que o Espírito Santo Ele está trabalhando de tal forma aqui Que vai mudar cativo Ele vai mudar labaçã Ele vai fazer que nem Ezequiel O vale dos nossos centros De cativo vai fazer Brota a vida Do lado leva a saia A igreja da glória Eu vejo O anjo do Senhor na sua porta Ele vai trabalhar do teu lado Eu vejo O anjo do Senhor na sua porta Ele vai trabalhar do teu lado Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tocar no teu esposo Vai libertar o teu filho Olha aí, Deus Vai dar vitória pra você Que grande glória Eu abro a porta e deixo mais de trás Eu abro a porta e deixo mais de trás Deixa trabalhar Eu abro a porta e deixo mais de trás Deixa trabalhar Deixa tudo no teu lado Ele quer trabalhar Deixa tudo no teu lado E não abrata Deixa eu engitar A chama abro a porta Me deixa o engitar Deixa trabalhar Deixa tudo no teu lado Ele quer trabalhar Ele quer trabalhar Dê uma baça E este tapete de fogo E está passando nesse lugar E nesse, eu vejo um papete de fogo Olha a façaia O farão te convida pra você Olha a marcha Que nunca vai sair Olha, vai preparar, vai pegar Vai, 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 vai Olha a marcha E o papete de fogo Se faz pressa Então deixa o menino louvar Então deixa o menino louvar Então deixa o menino louvar Olha a marcha Então deixa o menino louvar Então deixa o menino louvar Então deixa o menino louvar Olha só E eu te lhe deus e dente o medo E eu te convido E eu te convido E eu te convido Papai do filho E eu te convido 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 É pra machar, é pra machar, é pra sapacar, é pra sapacar É pra ver o chá, é pra que o mar é me da chá, é pra que o chá Deus vai gravar, na tua vida, nessa noite Ó, você vai passear, não vai ver melhor Vai passear, vai passear, Deus vai fazer você passear É passear, vai passear, vai passear Ó, meu Deus! Eu vou passar, é pra lá pra que o mar é me da chá, é pra que o mar é me da chá Eita, eu vou deixar, eu vou deixar Ó, meu Deus! Eu vou deixar, ó, meu Deus! Eu vou deixar, ó me rirer, eu vou deixar É pra ver o garçalho, é pra que o mar é me da chá Eu vou te renovar hoje, ó A minha graça desse hoje O meu poder e a minha graça desse hoje Não te faça melhoria De meu poder, de meu graça Eu quero que eu fiz com o coração E peço dessa noite Sobre a tua vida Com proteína e glória É lá nação, caralho É Deus, tá lá nação, Deus, tá lá nação É Deus, tá lá nação, Deus, tá lá nação É que tá ligada Meu privar é minha aqui É pra matar ele É familiar É lá nação, parounece A roda é para girar A roda vai para girar Tem muita gente que vai ter cada lugar A roda vai girar A roda vai girar É só não erra-lo que Alley Quem quer que se ens aidar A roda vai girar A roda vai girar, tem muita gente que vai ter pra te lutar A roda vai girar, vai girar, vai girar, vai, 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 vai Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar E é melhor Davi bailar do que a do terá Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar Ele é melhor Davi bailar Ondeia Davi bailar, deixa Davi bailar Ondeia Davi bailar, deixa Davi bailar Ele é melhor Davi bailar do que a do terá Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar É uma maçalha, é um vinagre E é um cabelo, meu papai Eu tenho uma renoverência Deus está indo a ferrar Mas recebe a gravidade Já que nesse lugar É sempre relevo, é sempre renova A gravar que é o reino Meu Deus, é de puta lá, do reino E vai falar, ô meu general Porque eu não tenho culpa Que nasce em P.B. Castal E vai falar, ô meu general Porque eu não tenho culpa Que nasce em P.B. Castal E vai falar, ô meu general Eu não tenho culpa Que nasce em P.B. Castal Mas vai falar, ô meu general Por quê? Porque não tenho culpa de nascer bem-de-costal Mas vai falar sobre o general Porque? Hoje eu não tenho culpa de nascer bem-de-costal Mas eu sou PT costal, eu sou PT costal Dependendo do futuro do meu campo Diabo passa mal Eu sou PT costal, eu sou PT O Diabo caiu por terra hoje Porque nessa igreja tem fome, tem coxa Tem graça fusa Eu já sinto a glória de Deus nesse lugar Eu vejo um ferro vermelhando e não se apaga A graça de Deus se faz presente Nesse lugar, alabaçaria Eita Deus Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir O inimigo se levanta pra cair Ele não vai... O inimigo se levanta pra cair Se Ele se levanta toda a tua vida É pra cair nesta noite Porque a vontade do povo de Deus tem que levantar a mão da glória E o inimigo se levanta toda a tua vida Ai, meu vassalho Levanta a mão direita Que eu vou liberar a palavra pra frente pra tua vida Levanta a mão direita Porque o inimigo se levanta pra cair Olha só A mão direita levantada E lá no que é sério Estão querendo Estão querendo Estão querendo Estão querendo Acabar com teu negócio Mais ó Mais uma coisa Aleluia Aleluia Olha só A porta que Deus sabe Não há mina pra te fechar A porta que Deus sabe O homem não pode fechar Ele pode fechar Ele pode fechar Deixa a porta que Deus tem que fechar Eu peguei na tua chave Mas a porta que Deus sabe O homem não pode fechar A porta que Deus sabe Ele pode fechar Mas não pode fechar Ele pode fechar A porta que Deus sabe Ele pode fechar Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir O inimigo se levanta pra cair Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir A igreja O inimigo se levanta pra cair Mas não vai conseguir Ele pode fechar O inimigo se levanta pra cair Mas não vai conseguir Mas não vai conseguir Por quê? Levanta a mão direita A mão direita agora A esquerda agora é a direita Quem quer que Deus tá presente Vai ganhar A mão direita é levantada Eita, meu Deus Percebendo a graça Ele deu nesse lugar A presença da história Lembrando que me nasce a Maria E se eu querendo Vê ter sofrimento E se eu querendo Acabar teu casamento Mais uma coisa Deus manda lhe falar Eita, Jesus Quem quer vai agora? Aquilo que Deus me move Nós vai separar Aquilo que Deus me move Meu Deus vai separar Aquilo que Deus me move Ai, chover vai separar Ei, ai clamar Vai separar Mano gaspio Gostas que tem que dar Mas, aquilo que Deus me move Vai separar Vá láバixa Falou a blur Eu me vi quando eu gosto daquela Ele mas eu não vou me dar Mas, mas, eu não vou te amo Eu nunca vou te amo Eu nunca vou te amo Eu nunca vou te amo Ele nunca vou me dar Eu nunca vou te amo Eu nem t chacun Eu nunca vou te amo Eu nunca vou te amo O menino tem que se levantar Mas depois vai ter seguido Depois vai ter seguido Eu lavo a panela, eu saio Eu vejo o Deus, eu saio Eu não a panela, eu enxerio Se mais, eu levo a panela, eu saio Eu vou dizer que a minha filha Fica firme na terra que eu te coloquei Porque a questão é essa E essa promessa vai se combinar Ela vai estar bem nessa terra Eu te digo, eu se desculpado Vai ter fruto pra produzir nessa terra Porque tu vai ver que eu vou fazer na terra Aleluia! Agora levanta para as duas, moleque, levanta Eu já vejo o diabo já batendo e retirada Porque é hoje que Deus visitou a caça A boa vitória não é a melhor, é hoje O milagre chega hoje Quando chega hoje o poder Aonde o fogo tá caindo E o povo vai mais pesquisar Eita! A testa não é levantada, acho que é normal E nesse começo de ano de 2018 Isso é profético Ainda acredita no teu ministério Vai ser o ano da sua surpresa Até o final da palavra Você vai ter resposta para o teu ministério Sabe o que vai acontecer? O governo vai ter que perder o emprego E o pregador Vai fazer uma oração pra vocês que estão internados Vai sentar na tua mesa Procure a divulgar esse trabalho Ah não, 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 eu só vou entender Eu vou interpretar pra você entender melhor Quem te julgou pela aparência Vai sentar na tua mesa Quem diz que você não sabia louvar ou pregar Vai sentar na tua mesa Tu diz que tu tava na carne Vai sentar na tua mesa Eita, meu Deus Olha só Faz uma cana Essa aqui a Bambi vai dizer pro povo entender Quem te julgou vai sentar na tua mesa Quem tá liguei vai sentar na tua mesa Quem te julgou vai sentar na tua mesa Você vai beber o palanque No final do jogo Eita, Glória Que Deus vai te dar surpresa Aí é o pastor Cris É moroso aqui Peça de Deus Vem pra cá, vem pra cá Aleluia Ó o baterista Eis a glória de Deus Quando é taxa, mente, eus na dimensão O baterista Eu entendo a salvação Eu sou Deus Em nós a moca cantora Deus vai de coru a oval Ela vai ser alaia Escuteira Ela vai ser alaia Quando você tá aqui Ele vai escalar Ele vai escalar Ele quer trabalhar Ele quer trabalhar Ele quer trabalhar, ele quer trabalhar Ô Jeremias, eu quero nem falar Depois dá de preparar pra profetizar Isso não é o estar em mente, eu vou lhe mostrar Ô dessa casa do homem, porque eu vou lhe mostrar Ô dessa casa do homem, eu vou lhe falar Ô dessa, vai descer, vai descer, vai descer Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar Ô dessa casa do homem, eu vou lhe mostrar Ô dessa, vai descer, vai descer Eu quero nem falar Ô dessa, vai descer, vai descer Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar Deus vai te encontrar, Deus vai te encontrar Amém! Oh! Yes! Oh! Que promessa! Que promessa! Oh! O que elas são? Oh! Yeah! Oh! 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 minha a e a Prazer prazer, prazer usar o deus Nye e doutor O diesel Vamos lá! É ruim! É o que promete! Aleluia! Bateria! Bateria, eu devo, essa música é melhor! É melhor, deixa? Deixa, deixa, deixa? É melhor que falar! É melhor que falar! É melhor que falar! É melhor que falar! Bateria! 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 É melhor puxar na presença do que pular carnaval É melhor puxar na presença do que pular carnaval Mas Deus conhece o seu sofrimento Deus conhece a tua dor Isso que tu tá sofrimento na rua não é resposta do que pular carnaval A sua presença do que pular carnaval A sua presença do que pular carnaval A sua presença do que pular carnaval É muito daquela sorte que ele faz Mas Deus conhece o seu sofrimento na rua Que ele tem a rua Desde que eu entrei e ela tem que falar isso A obra é grande Eu fico perto da vida Não descontroveram essa vida O fado dele é que ele é o tirão E ele quer fazer isso É o que ele tem que fazer Exato Tu tem felicidade momentânea Mas não pensa que eu faz isso Mas a mãe desce a vida mais Eu sinto a glória de Deus Mas eu desce muito Tá? Peta o seu coração, tá? Peta o teu coração E lábaçaia A glória de Deus Que faz presente aqui, irmãos Quem é que ele tem a rar? E lábaçaia E lábaçaia E lábaçaia Livro de LUCAS Capítulo 19 E lábaçaia Meu pai Agora vai chegar o momento da palavra Ficam ligadinhos Isso é 1% Que Deus vai fazer na tua vida Quem crê na glória Lucas capítulo 19 Aleluia Versículo de número 5 Que diz assim E quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Viu e disse Zaqueu desce depressa Porque hoje me convém pousar na tua casa Versículo 6 E apressando-se Desceu Ele fez o que irmão? De? Deu E recebeu Alegramente Amém? Amém Eu não vou enfadigar ninguém Até o meu Espírito Santo me conduzir Oh glória a Deus Quem crê que dá uma glória a Deus? Dá uma glória a Deus Glória a Deus Irmãos em poucas palavras Eu creio que o Espírito Santo vai falar em vossos corações Repita comigo por gentileza Zaqueu 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 Ah não Acho que a cruz da tribuna fala Repita comigo Zaqueu Zaqueu Ok Presta atenção meus irmãos Pra quem não conhece Zaqueu Ele era chefe Repita comigo Chefe Chefe Publicano Publicano Que cargo é esse pregador? É um cargo a qual ele cuidava em uma cidade Por nome de Jericó Repita comigo Jericó Jericó Pra quem não conhece Jericó É uma cidade que tem muita história Desde do Antigo Testamento A Bíblia vai dizer Que Zaqueu Ele era chefe Por ele ser chefe Ele não era um servente Zaqueu era chefe Então ele mandava Nos colhedores de imposto Que são os publicanos Repita comigo Publicano Publicano Então a Bíblia diz que Zaqueu Ele era um homem rico Respeitado Aonde? Na cidade onde ele morava Que cidade Por nome de Jericó Mas só que a Bíblia vai dizer Que antes de Jesus Entrar na cidade de Jericó A Bíblia diz que o milagre do cego batimeu Acontece do lado de fora Da cidade Preste atenção E por um milagre acontecer Na cidade do lado de fora Que é o cego batimeu A Bíblia vai dizer Que agora Capítulo 19 Versículo 1 E tendo Jesus entrado Na cidade de Jericó Jesus entrou Repita comigo Entrou Entrou Preste atenção Quando Jesus Entra Na cidade Aí onde começa a história Deste homem A qual nós conhecemos Por nome De Zaqueu Porque a Bíblia diz Que havia ali Naquela cidade Aonde Jesus entrou Um homem rico Sim Chefe Dos publicanos Mas a Bíblia diz Meus queridos irmãos Glória a Deus Que ele procurava A ver Jesus Repita comigo Procurava Procurava A ver A ver Jesus Jesus Mas a Bíblia vai dizer Que para ele procurar A ver Jesus Mas só que ele não podia Por causa da multidão Repita comigo Multidão Multidão Preste atenção Obrigado A Bíblia diz Que ele não podia Por causa da multidão Ele também Ele era Uma pessoa De baixa estatura Uma pessoa Que não era Normal A Bíblia vai dizer Que ele vai procurar A ver Jesus Porque aonde Jesus passava Preste atenção Aonde Jesus Passava Alguma coisa Tinha que Acontecer Repita comigo Aonde Jesus passava Alguma coisa Tinha que acontecer Eu não quero que escandalize O que eu vou falar aqui agora Mas em base bíblica Você vai entender Jesus Ele teve mais Problema Naquela antiguidade Com os religiosos Do que com os demônios Pergunte para mim Por que? Porque os religiosos Escribem fariseu E os judeus Eles não acreditavam Que Jesus Era o filho de Deus Então ficavam Procurando uma brecha Para querer Condenar ele Para querer Defamar O ministério De Jesus Da terra Jesus E a tu Senhor Até hoje Sinagoga Era um templo Grande E esse templo Tinha um altar Repita comigo Altar Como natural De toda a igreja Tem um altar E dentro desse templo Por que um altar? Do lado desse templo Tinha uma caixa Essa caixa Ela simbolizava A arca da aliança E dentro dessa caixa Tinha vários pergaminhos Ou livros Escritos dos profetas Antiguidade Do menor Até o maior E a Bíblia vai dizer Que com esse templo Está cheio No sábado Que está todo mundo Entrando lá Numa congregação Da sinagoga A Bíblia bem relata E vai dizer Que todos estão indo Para o templo No dia De sábado Repita comigo Sábado Sábado E é o interessante Que hoje É sábado Sim ou não? Amém Preste atenção Então para eles Sábados Eles reúnem-nos Para adorar a Deus É de natural Um ancião Que fica em cima Da tribuna Ele vê Ele vê que O templo Está todo mundo calado Ele se levanta Um ancião E ele vai dar oportunidade Para uma pessoa Trazer a palavra Uma pessoa Vai sair do meio Da congregação Vai subir em cima Da tribuna O ancião Abre a caixa Dá um rolo Para ele Ele abre Ele vai recitar O versículo Que ele tiver Naquela caixa Para a congregação A congregação Recebe Coloca Dá um livro Para o ancião Ou chefe Daquela sinagoga Do templo E logo após Eles lêem Os salmos Que para ele É o inário Cristão de Israel Os signos da arma Preste atenção A bíblia vai dizer A bíblia vai dizer Que neste dia É Jesus Que vai pregar E eu nunca vi Um culto Em que Jesus Está Que nada Vem com o testemunho A bíblia vai dizer Que era sábado Aí está indo Jesus lá Para o templo Da sinagoga Aí a bíblia vai dizer Que foi dada Oportunidade Para Jesus Jesus vai sair De lá de baixo Porque lá embaixo Na plateia Está todo tipo de gente Escriba Fariseu Judeu Toda raça Aí Jesus vai se levantar Lá no meio da congregação Vai subir em cima Do púlpito A bíblia diz Em Lucas capítulo 4 Versículo 25 Que foi dado Um livro Um rolo para Jesus Que foi o ancião O ancião abre Pega aquele rolo E dá para Jesus Aí quando Jesus abre o rolo Caiu do profeta Isaías Capítulo 61 Versículo 1 Aí Jesus Lê um rolo aberto Ele vai ler No meio da congregação Vai dizer O Espírito do Senhor É sobre mim Me ungiu Para pregar o evangelho Aos cativos Curar corações quebrantados Dar vistas ao cego E trazer salvação Ao dia do Senhor A bíblia vai dizer Que no momento Que ele acaba de pregar Ele vai fechar Aquele livro A bíblia diz Que ele vai dar Para o ancião Quando Jesus Dá o livro Para o ancião A bíblia diz Que Jesus Se assentou Quando Jesus Se assenta Traz um espanto Na igreja Que todos vão Olhar Para ele Por que pregador? Porque em cima Da tribuna Existiam três cadeiras Eu falei Quanto? Três A cadeira A cadeira da direita A da esquerda E a do meio Porém A cadeira da direita E da esquerda Só podia se assentar Um líder De uma tribo De Benjamin Ou de Judá Ou vice-versa Um ancião Que cuidava Dentro do tempo Mas a cadeira Que estava no meio Em cima da tribuna Ninguém poderia Se assentar Porque na crença dele Só se assentava Quem era o Messias Que ainda há de vir Porque se você Falar para o judeu Que Jesus é o Filho de Deus Eles não vão acreditar Para dizer que Jesus Foi um bom homem Foi um bom profeta Mas Filho de Deus Não é não Então o espanto Que Jesus trouxe Naquela congregação É que quando ele Acabou de pregar Ele não retornou Para o seu lugar É natural Se o pastor Príncipe Está aqui pregando Ao terminar Ele dá uma oportunidade Para alguém inovar Uma pessoa Daí de baixo Vem aqui em cima Louva a mim Ao terminar É natural Que a sua obrigação É de voltar Para o teu devido lugar É Ela recebe Ou ele recebe A oportunidade E ao terminar E se assenta Aqui na cadeira Do pastor Vai trazer um espanto Que todo mundo Vai olhar para ele Ou ela Só porque ele Recebe a oportunidade Já está na cadeira Do pastor É O ponto que Jesus Trouxe no meio Da congregação É que ele Quando ele acabou De pregar Ele não voltou Para o seu devido lugar A píblia diz Que Jesus Se assentou E todo mundo Olharam para ele Para acabar Aonde ele se assentou Ele não se assentou Na cadeira da esquerda Ele não se assentou Na cadeira direita Ele chegou Na cadeira do Messias Ele se assentou A encobelização De nicht O que o profeta Ou é o que o Senhor Está decidindo Vela No campo Aladeu Chegou Hoje Justiça É O que o Senhor 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 Se assentou É Se assentou E o Messias É Se assentou Separado Mas o D-Man Ele está sentado na cadeira, fala para ele, ele está só, que quem tira ele da cadeira, que quem tira ele do plano, ele cuida ele de que ele é, ele conhece o teu problema, quem está mudando a cadeira, tem um martelo, que a qualquer momento pode estar bem decretado a vitória do Senhor, aleluia, sabe o que vai acontecer, quando Jesus se aceita, a Bíblia diz que ele se aceitou, quando ele se aceita, a Bíblia diz que ele vai pregar, cumpriu-se hoje o que o profeta Isaías falou, ou seja, existia uma ética, uma liturgia para eles, que para a pessoa pregar, tinha que ficar em pé, tinha que ler o livro em pé, reverência entre os judeus e entre a congregação, Jesus respeitou essa liturgia, ele lê o livro em pé, mas quando ele acaba de terminar, ele se aceita e prega assentado, que é pela etiqueta humana, vindo Senhor, amor, que é necessário, ele lê o livro em pé, reducedês e não thба, que permitia, obviamente, se não Weber em pé, reverência entre os judeus e Ana C Agora O que é uma batalha O que é uma batalha Sabe o que ele diz? Ele diz assim Eu subirei Serei semeiante ao meu pai Aí Jesus lá em cima Você vai subir é Eu já sou semeiante ao pai Mas só de provocação Eu vou descer para ser semeiante aos homens O diabo falou Subirei Quando ele diz em Isaías capítulo 11 Subirei Serei semeiante ao pai E colocarei o meu trono do lado dele Quando ele pensou em subir Ele pensou assim Eu penserei Quando ela lava a cabeça Quando ele vem querer subir Querer rebar o trono A cadeira do pai Ele caiu contra a Jesus Ele desceu na terra E subiu como corteira E até hoje está na cadeira do trono E quem tira ele da bilhão Ele não dizia Deus está citar Já veio terminar a presta atenção As maravilhas que Jesus fez aqui na terra A Bíblia vai dizer que Jesus ficou conhecido Naquelas cidades onde ele ia Devido que ele quebraria as tradições judaicas E fazia aquilo que o pai veio mandar A Bíblia vai dizer que Jesus agora vai entrar na cidade de Jericó E tinha esse homem lá na cidade Por nome de Zaqueu A Bíblia vai dizer que por esse homem estar na cidade de Zaqueu Que é onde Zaqueu mandava Zaqueu conhecia toda a quebrada de Jericó Zaqueu era chefe Ele conhecia cada casa Mas só que agora a notícia se espalhou Que quem está entrando na cidade É Jesus Então ele está querendo conhecer De tanto que as pessoas estão falando por aí Quem é esse tal de Jesus? Será que ele cura mesmo? É milagre? Essas tais maravilhas? Nossa Bíblia diz que ele vai procurar A ver Mas só que ele não consegue Por causa da multidão Rebida comigo Multidão Multidão Milano Você é sustentável Diga multidão Multidão A multidão impedia Que ele vê Jesus A Bíblia vai dizer que por a multidão impedir Que ele vê Jesus Ele não se frustra Por causa da multidão impedir A ver ele de Jesus Aqui que eu aprendo algo muito importante Com Zaqueu Que Zaqueu ele não vai se limitar Por causa da multidão Zaqueu ele não vai trazer a lógica pra ele Não é por causa da multidão Que ele vai me impedir de ver Jesus Que ele vai desistir de ver Jesus Não é por causa que a multidão me impede Que eu chegar perto de Jesus Que isso vai me frustrar E vai trazer eu recuar Zaqueu ele vai procurar O que pregador? Ele vai procurar uma solução Porque crente que é crente de verdade No meio a dificuldade Ele não vai se limitar pra trás Ele tem que procurar uma solução Que solução é essa pregador? Enquanto a multidão tem de impedir Que você veja Jesus Zaqueu já está olhando uma figueira Que está na frente dela Zaqueu não olha pra multidão É porque a multidão É o nome do sempre que impede Que você veja Jesus A multidão Sempre vai querer incumprir você A multidão Vai querer afastar você de Jesus A multidão está cumprida Você espiritualmente Você já quer Vai ser de baixo estatura Você não vai conseguir enxergar Porque a multidão te cobre E quais são as coisas Que tem acontecido com você Que tem cumprido você de ver Jesus É por causa de um telefone É por causa de um Facebook É por causa de uma carulha De uma sofoca É por causa de um lefão O que é que tem pedido Se você ver Jesus E se aproximar dele Zaqueu não vai olhar pra isso na mão Ele vai ver procurar uma solução Ele vê uma figueira na frente dele Ele vai dizer Ou é agora ou é nunca Eu vou ver Jesus agora Eu vou deixar ele passar Zaqueu não vai olhar pra mim Deixa eu te dar um salário Deixa eu te dar um pedido Que eu vou ter um milagre O importante é que Tem uma figueira na minha frente Zaqueu não vai olhar pra mim Pra eu subir pra ver Jesus Deixa eu sair Mas não tô com a manhã Vou levantar Deixa eu liberar A palavra profética Pra você ver Jesus Eu dependo de você Porque na tua frente Tem uma figueira Zaqueu não vai olhar pra mim Pra você subir E pra ver Jesus passar Não tem coisa de pastor Do pecador Pra tu ver Jesus Não tem coisa de você subir Na figueira Pra ver Jesus A palavra profética É mulher A palavra profética É séria e fácea Aí sabe o que vai acontecer? Já vai terminar Quando ele sobe na figueira Olha o que a prima vai dizer Porque sabia Ele Que Jesus Ia passar Por ali Entra a lógica Se ele sabia É porque ele sabia Que Jesus ia passar Por ali Se Jesus Capítulo 19 Versículo 1 Se Jesus Entra na cidade Então dá pra entender Que a lógica Que Jesus Vai sair Pela cidade Então ele vai Para a saída De Jericó Já que Jesus Entrou Uma hora Ele vai Sair Então ele Sobe na figueira Porque a prima Diz E sabia Ele Que ele ia te Passar por ali Olha pro teu nome Fala assim Quem sabe o que quer Não, não Você não falou Fala pra ele Quem sabe o que quer Espera no lugar certo Se aquele Sabia Que Jesus Ia passar Por ali Então eu vou Esperar o meu momento Porque é uma hora A minha hora Vai chegar Sabe o que vai Acontecer Pastor Príncipe A Bíblia diz Olha que coisa Interessante Quando Jesus Passa Jesus vai Chamar Zaqueu Não é por Apelido Jesus vai Chamar Zaqueu Por nome Jesus Diz assim Ó Zaqueu Vai chamar Ele por nome Desce De pressa Porque hoje Me convém pousar Na tua Na tua Deixa eu te Falar uma verdade Jesus não tinha Costume de ir Na casa de ninguém A não ser que Uma pessoa Chamasse ele Pode ver Na Bíblia Sagrada Você vai ver Os milagres Que aconteciam Sempre o indivíduo Ia chamar Jesus Para ir na casa De curar Uma pessoa Ou expulsar Um demônio As pessoas Que chamavam Jesus Jesus não tinha Costume de Se atrevido Entrar na casa Eu vou na tua Casa hoje Não Ele esperava Uma pessoa Chamar ele Mas Jesus Hoje vai Quebrar a etiqueta Protocola Quando ele vê Zaqueu em cima Zaqueu Desce de pressa Porque hoje Me convém Eu não faço isso Com qualquer um Glória a Deus Zaqueu Você é diferente Hoje me convém Passar o que Pregador Pousar na tua Casa Glória a Deus Aí sabe o que vai acontecer Aí quando Jesus Diz assim Zaqueu Desce Quando ele desce A Bíblia diz Que ele desce Em júbilo Repita comigo Júbilo Júbilo Sabe qual é a palavra Júbilo? Quer dizer Felicidade Aleluia Zaqueu desce Alegre Sabe o que eu aprendo? Que Zaqueu É um homem rico É um homem respeitado Tinha um porém Tinha riqueza Mas dentro dele Não tinha Verdadeira felicidade Ele só vai encontrar Verdadeira felicidade Quando ele desce Da futura E aí Deus O que eu aprendo? É uma nova Pessoal ainda não pegou Eu vejo mais além da palavra Zaqueu Ele sobe na figueira Pra ver Jesus Mas Jesus Dá um ensinamento Pra Zaqueu Que pra ver Jesus Perto a perto E não é um segredo Subir Pra ver Jesus Pede a pede Com você Desce da figueira Se pede É só um sacrifício Pra você Ver ele Mas quando desce Tu vê ele Tá A gravação Devei tua mulher Vem 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 A Glória Minha Sérria Zaqueu Valente Que A Verdadeira Felicidade Encontra Nos Pés De Jesus Não Não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ser conhecido na cidade de Jericó. Se dentro não tem felicidade, não tem a graça, mas Jericó na graça, quando ele desce, ele pedestre, desce, desce na vida. A gente vai ver Jesus lá do lado. Com a mesa do seu ministério, hoje estamos aqui adorando ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Aonde eu vou, testemunho um pouco de que o Senhor foi usado. Aí sabe o que vai dizer? Quando ele desce, aprende-se que ele desce, alegremente. Vai dizer que o Júbilo, agora ele está feliz. Está dando um sorriso para todo lado, porque Jesus está do lado dele. Aí sabe o que eu vou dizer? Que a multidão murmura. Por quê? Porque Jesus vai ser hóspede na casa de um homem. A multidão também está César Cardoso, o pastor também. A multidão já não basta de impedir o Zaqueu de ver Jesus. Agora que é enorme. A multidão já não basta de impedir o Zaqueu de ver Jesus. Eu vou falar, irmão. A multidão já não basta de impedir o Zaqueu de ver Jesus. Aí no momento que ele conta para o Zaqueu, pete a pete. Aí a multidão tenta murmurar para ele se afastar de Jesus. Sempre assim, irmão. Sabe aquele momento que tu está na graça? Que tu está cheio? Aí a multidão começa a se levantar. Aí tu vê prova, vê paludação, vê difamação. Porque tu está perto e a multidão sempre vai se levantar. Mas entenda uma coisa. Tu está no pé de Jesus. E quem está no pé de Jesus, Deus ele cuida pela alavaçaia. Quem está no pé de Jesus, não está olhando e promete Deus. Vai falar sempre a respeito da sua pessoa. Quem está no pé de Jesus, quer ver ele sempre na tua vida. Olha! Sempre protegendo a casa. Fala para o meu irmão, fala assim, fica nos pés de Jesus. Fica nos pés de Jesus. Porque quem está no pé de Jesus, o diabo não toca. O diabo não toca. Aleluia! Glória a Deus! Vai continuar em cima da fogueira, ou vai descer para estar no pé de Jesus? Eita glória! Pega ele, Miguel! De poder na unha! Aí sabe o que vai acontecer? Com a multidão murmurar, aí Jesus dá um... Eu creio que Deus, Jesus deu uns muros, assim, uns boxe em palavra nele. Eu sou doido, meu angelista, Guilherme, ó. Jesus disse assim, ó. O filho do homem! Ele não está dizendo dele mesmo. Mas só que a multidão... A multidão olha para as críticas que não entende que Jesus está do lado dele. de se preocupar de vez com Jesus, vai estar preocupando com, vamos aqui, o que é pecador. Que a multidão é assim. De vez de olhar para Jesus e estar do teu lado, vai olhar para as pessoas que tentam chegar perto de Jesus. Mas vai olhar para Jesus e não para o teu lado. Aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai dar uns boxe em palavra para aquela multidão. E vai dizer, o filho do homem, que era ele mesmo, não veio buscar o santo. Eu vou falar... Eu vou falar... O filho do homem! Não veio buscar os sãs. É verdade. A multidão está me acompanhando, me segue. Mas eu vou ensinar uma coisa para a multidão, que tem que buscar o santo que está do lado de fora. Os doentes! Eita, Deus, que promessa! Aleluia! Ele não se preocupa com o santo. Eu vim buscar os doentes. Zaqueu é rico, respeitado, mas estava doente. Só que eu estava uma coisa, Zaqueu. Você viu o quê? O quê? Você viu o quê? O quê? Naquele momento não é de uma cura física, mas é de uma cura na alma. Jesus vai curar a tua alma hoje. Aleluia! Pega todo o pão de dentro. Jesus cura a tua alma. Porque a alma onde a mãe humana não consegue alcançar. A graça alcança. Aleluia! Aleluia! A graça não consegue massagear a tua alma, mas a graça alcança. Aleluia! Aleluia! Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. A graça passeia nesse lugar, levaça. A multidão pode se levantar, mas quem vê pousar na tua casa hoje, eu volto. Aleluia! Aleluia! Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Eu apareci com a graça me pegando aqui. Eu apareci com a graça me pegando aqui, irmã. Quando ele deseja estar na casa O espirinho logo percebe O que ele está fazendo na casa de homem pecador? Por que ele está fazendo na casa aquele homem? Era o que ele estava na minha casa Mas por que? Porque ele está olhando pra cá Ele está confirmando o pegará E vai, levanta a mulher do revo, já vai levar Eu vou tomar que eu vou pra uma profética A profética, você subiu a figueira A profética, pelo espaço que está na minha presença Hoje eu te digo que a imensação já sai da terra Aleluia! A profética da mojada foi pegada 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 Aleluia! Aleluia! A profética da mojada foi pegada 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 Tua casa Aleluia A multidão não vai pra mais Lá pra mim morar É da sorte Hoje eu tenho de conto contigo Por mais que você Me viva aqui Serei visitando a tua casa A próxima Repare que os vós Sois dentro da casa Amoratinha Deus também Serei visitando a tua casa Faço dorada Em uma das saias E a minha merada Vai contagiar-me de pão O que eu vou fazer Vai mudar que aqui vem dessa O nosso vai pra ser vinda O milagre vai acontecer Até onde eu estou A minha presença contagia É da sorte É da sorte É da sorte É da sorte Salva pra eles Hoje Jesus Vão dar na tua casa Salva pra eles Hoje Jesus Vão te levantar Deu doi Olha o que nós estamos falando nessa noite, olha. Isso aqui é a graça que está aqui, eu deixo sempre. A graça desce sobre a tua vida, irmã minha saia, Deus manda dizer para a tua vida, filha, hoje eu visito tua, como eu preparei o meu povo, eu preparo você para ir de conta contigo, que a minha graça te abraça. O pastor que me desce a levácia, Senhor que não seja minhas mãos agora, irmã minha saia, irmã do que me desce a levácia, Senhor que não seja minhas mãos agora. Mas que seja tua irmã, quando eu tocar na vida desta mulher, que a tua graça venha lutar, que a tua graça venha arrebatar, que a tua graça venha edificar, Senhor. Que a tua graça venha lutar, que o Senhor possa tocar na vida dela, agora. E ai, se não mora em bairro, que a tua graça venha, a tua graça venha o meio, a tua graça venha, a tua graça venha. Enche Jesus! Enche Jesus! Enche Jesus! enche Jesus! O Brasil é uma bagagem! 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 É o Brasil que faz fim de bambagai! Eu mando aqui, minha séria, Deus manda dizer, foi eu que te escolhi. Foi eu que te escala, bacana, minha séria, foi eu que te dei entre as nações pra fazer o meu querer e a minha vontade. E desta noite eu vou dizer, visita a tua casa também. A gente não vai se levantar, mas não liga que a gente não vai falar sobre o respeito do teu ministério. Eu mando aqui, minha séria, pra te saber que sou eu, Deus falando contigo, ele é pra ser heréia. Uma visão profunda que Deus me mostra que agora, me sabe na alemã, a dificuldade quando tu nasceu. Foi Deus que te separou desde o vento da tua mãe, e naquele dia de hoje de abril, eu te escolhi. Eu ganho aqui, minha saia, e Deus olha no céu pra ter vida desta noite. A palavra de você está aqui, que vai ficar dos meus pães, e ninguém tira, porque é dos meus pães que vão te exaltar. Eu sei a minha graça, agora souber pra dar pra minha saia, eu sei a minha irmã, eu vejo na tua vida. Eu tenho toda a catatata, a igreja levantada, eu ainda vou. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou entregar o microfone Eu mando o que me descer Pela outra mina séria Eu vejo Deus aqui hoje Fazendo tu descer Da figueira Deus faz você descer na figueira E ele fala O teu lugar é no meus pés Eu mando o que me descer E Deus manda dizer A multidão pode se levantar Mas o melhor é que está contigo Do que está lá fora Eu mando a saia Eu te separei Eu te dou uma grande obra Na tua vida Vai prosperar Na cidade de Jericó Pode não dar nada pra ele agora Mas vai dar lá pra falar Vai Ela da saia E Deus manda dizer Pra tua vida Pega aqui Porque eu vou te exaltar No meio da tua caminhada A tua companheira Também vai ter a glória Ela da saia Porque eu te ouvi Ninguém separa Eu bastou Que me descer Pra tu saber Que foi a Deus Que estou te falando contigo Tu sabe Quando tu nasceu Ela vai sair A tua mãe Diz Deus Do projeto Da vida Do meu filho Ela nasceu E eu estava lá Quando ela nasceu Naquela noite Eu bastou Que eu paria Dezessem de generável E me der Que é a mesma classe Deus te chamou De lá de cima E diz Este é o meu filho A quem eu tenho olhado E eu tenho olhado A jornada dele Na terra Deus vai dizer Filho Te procura Que a tua vida Vida hoje Essa é a minha parte De Deus Meu filho Eu levanto a voz Eu vejo Deus Nessa noite A lava a cama Minha séria Meu Deus Deus tem visto A tua caminhada Eu vejo Tipo uma sandaia Sendo desgastada Isso é caro Eu pego A sandaia Deus tem vindo A tua caminhada E por causa De nesta noite Tu está aqui Eu, eu, Deus Vou presentear Eu bastou Que me nés séria Até que tu não vai mais andar E mandar Do pé De falar Eita, Glor Eu estou preparando Esse veículo E vai da cama Eu tenho visto Do meu Deus Eu abacando Que abraço Nessa noite Sou eu, Deus Ó Por você ter vencido Na figueira Ter pedido pra mim Ele te dá Atenção E te diz Ainda nesse mês Eu vou dar essa providência Vem cremando a glória Aleluia Vem cremando Aleluia Amém Aleluia Vem cremando Aleluia Aleluia Eu já vou entregar O microfone Até agora Mas a gente Vem encerrar A minha oportunidade Nós estamos hoje É no segundo dia Aleluia Segundo dia Segundo dia E amanhã tem mais Amanhã tem mais Amanhã tem mais Amanhã nós vamos estar aqui Amanhã vai ser forte Amanhã eu creio Para a glória de Deus Nós estamos com um voto aqui Irmãos Dentro desse voto Tem dois grãos De mostrar Aleluia Vem dar comigo Dois que não Dois que não De mostrar